Com o canal Esportes, meu amigo, mais uma vez eu começo o programa aqui, sem o áudio, é difícil demais, viu? Sexta-feira, não existe isso não. Por favor. Difícil, viu? Difícil. Aí, depois, quando vai engrossar a fila do desemprego, podemos agora? Cadê o Márcio no lugar do Márcio? Cadê o Márcio? Meu amigo, o programa hoje é de velocidade, é de moto, velocidade, é de skate, não tem nada a ver com o tiro, não. Então é assim, é. Isso é uma linha 4, não chama-se linha 4. Não, mas tu é anda de cinquentinha, menino. Não, não, linha 4. Tu é da turma da cinquentinha. Hoje o programa vai ter moto, velocidade, vai ter skate, é, skate. Eu prometi que eu ia trazer a galera do skate aqui. Esportes, ó, radicais, muitas emoções, muitas aventuras, títulos, é, Lagos tem títulos na monta velocidade. Tudo isso você vai acompanhar hoje, aqui no canal Esportes. Afinal de contas, está entrando no ar o meu, o seu, o nosso. Tirei o óculos. Na hora que eu estava falando, o cara me cortou. Não, 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 é complicado, é complicado. Ó, o entrevistado vai ser eu, o Toloreiro. Aí tu erra o nome do cara também, viu? Na hora de botar o crédito. Esse é o Max, que está na condução da direção de TV aqui da empresa e fica complicado, né? Aí a pessoa traz, ó, o Canal Esportes e o Márcio André. Canal Esportes. Tá, hoje o menino está lento. Eu acho que foi aquele negócio que ele... Foi? Toda noite, né? Toda noite. Aquela no... Ainda levanta, ainda... É. Como que a gente está tudo aqui, né? Pois é, a gente faz questão de trazer um dos nomes. De maior destaque no cenário nacional aqui de Alagoas. A gente consegue trazer pra dar entrevista e aí fica passando um monte de vergonha. Aí é complicado. Por isso que eu vou chamar o Wilton Loureiro logo aqui pra fazer uma entrevista igual ele nas pistas, ó. Um, rapidinho. Wilton, vem pra cá, seja bem-vindo. Fazer uma entrevista aqui rapidinho, porque é pra não ter erro. Isso. Pra não ter erro, que é complicado. Meu amigo, preste atenção no seu serviço. Faça igual o Wilton, sabe tudo no que ele se coloca pra fazer, ele sabe, ele desenrola. Agora você não ajuda, né, Max? Estou sentindo falta do Josiel. Nunca pensei na vida que eu fosse dizer isso. Estou sentindo falta do Josiel. Mas é uma falta saudável, né? É uma falta saudável. É uma falta saudável. Wilton, esse bom humor, essa irreverência do Canal Esportes é tradicional. Mas vamos falar aqui dos seus resultados, né? Você chegou, esse ano, terminou o ano em alta, né? Foi, foi isso mesmo, lindo. Bom dia, telespectador. Bom dia, lindo. Bom dia a todos os amantes lá do Canal Esportes. E esse ano foi um ano espetacular, né? Foi diferenciado, graças a Deus. Estamos aí já há cinco anos nessa luta. E esse ano, graças a Deus, tudo foi em nosso favor e o resultado foi isso aí. Foi um título de neto aí pra Lagos, na motovelocidade. Na motovelocidade a gente conseguiu aí um resultado incrível. Na última prova, você já estava com o título na mão ou já estava direcionando? Você tinha que ter um bom resultado. É, na última etapa eu já estava, eu estava já com a pontuação na frente do segundo colocado. Então eu precisava apenas de, nessas últimas duas corridas, eu precisava apenas de uma segunda colocação e um terceiro, né? E acabei as últimas duas corridas com dois segundos lugares. Fiz a pole position, larguei na primeira posição nas corridas. Aliás, em todo ano eu larguei na pole. Foi o primeiro piloto na competição a largar na pole em todas as corridas. E esse ano, nas oito corridas, consegui duas vitórias e seis segundos lugares. Você falou oito corridas. Todas as corridas em Pernambuco ou tem corridas na Paraíba também? Conta pra gente, explica aí como é que está. O campeonato do Nordeste hoje, ele tem, é um campeonato que se divide em três estados. Nós temos um autógrafo internacional em Caruaru, Pernambuco, o outro em Eusebio, no Ceará e um na Paraíba que falta ser homologado. Então hoje, esse autógrafo na Paraíba é novo, a gente treina lá, mas porém a gente não está competindo lá porque ainda falta ser homologado pela CBM e pelas autoridades competentes como o próprio Ministério Público. Então não está o da Paraíba. Só pra treino. Eu já vi alguma, a galera correndo, fazendo corrida de carro lá. De carro lá, arrancada, tudo, né? Mas ainda não está. Mas competição oficial. A CBM não. Não, a CBM não. Em Parába não. Só a Eusebio no Ceará e no Autógrafo de Caruaru, em Pernambuco. Assim, eu acompanho e tal, sigo você nas redes sociais. Muito obrigado. E vejo, tem uma rotina, né? A motovelocidade tem uma rotina, tem fãs, tem muita gente participando. Conta pra gente aí como é esse mundo da motovelocidade aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste, como é um esporte de um nível que exige muito do piloto, né? É um esporte de alto rendimento e de alto risco. Então é um esporte que exige do piloto, do praticante, uma rotina não apenas da capacidade técnica, mas com a capacidade física de treinamento. Então, nesses cinco anos, assim, só pra você ter ideia, desde o início que eu comecei até hoje, eu tenho 14 quilos a menos. 14 quilos a menos. E aí, o que eu ia perguntar agora, condicionamento físico... É, é de suma importância. Não tem como você... Pra conseguir entrar na curva e tal. Pra tudo, então assim, é um esporte que não é como um carro, que você tá em quatro rodas e qualquer erro tu consegue controlar com o teu braço. Ou seja, a dinâmica da física em cima de uma moto é o teu corpo. Então, o teu corpo, junto com as leis da física, que faz com que a moto continue grudar no chão. Principalmente quando ela tá naquele alto grau de inclinação de 45 a 50 graus de inclinação. 14 quilos a menos. É, 14 quilos a menos. Oi, Lino. Oi. Tu quer correr, Lino? Não, eu comecei a me animar. Tá pensando em correr uma velocidade. Comecei, comecei, comecei a me animar. Se você for, só corre uma vez, Lino. Mas não... Rapaz... Ô, Max, isso aqui é programa de TV, Max. O cara tá falando aqui e você não mostra o cara, pô. Fica complicado, fica complicado. Ó, peraí, ó, peraí, ó, peraí. Ah, tá aqui. Põe na tela pra galera ver em casa. Olha aqui. E o Tom, me explica isso aqui. Esse é o segundo lugar. Esse foi o troféu da última corrida, né? Da segunda bateria. Da segunda bateria, que ocorreu agora no dia 9 de dezembro, no hotel de Caruaru. E foi justamente essa posição em segundo lugar que me deu esse título em dedo de campeão do Norte-Nordeste de moto-velocidade, bem como de campeão pernambucano. Porque eu pontuí, eu tava pontuando também no campeonato pernambucano. Ah, tá. Então esse campeonato, ele pontua tanto o campeonato Norte-Nordeste como o campeonato pernambucano de moto-velocidade. E eu fui campeão em ambos, né? Eu me saiba aí campeão pernambucano de moto-velocidade e campeão Norte-Nordeste de moto-velocidade. A premiação pela Federação Pernambucana de moto-velocidade vai ocorrer agora no último final de semana de janeiro de 2019. Essa segunda colocação aí me deu um título com apenas 4 pontos de vantagem por vice-campeão, que foi o Michael, que é um piloto lá de Fortaleza do Ceará. No Norte-Nordeste de Alagoas, só você tá competindo ou a gente tem mais gente competindo? Não, tem outro piloto que começou esse ano nessa categoria, que é o Sandro, Sandro Almena. Ele começou a competir esse ano também na mesma categoria, porém a moto dele, porém a moto dele teve um problema na terceira bateria, ele não conseguiu resolver a tempo na quarta bateria, na quarta, na quarta, na última etapa assim já, ele não conseguiu mais dar continuidade ao campeonato. Ah, pena. É... Esse é o segundo ou terceiro ano que você... Esse, na verdade, é o... É o melhor resultado. É o quarto ano. Ah, é. Esse já é o meu quarto campeonato, seguido, né? Isso é, mas é o melhor resultado. A equipe foi montada no final de 2014, em 2015 eu fui quarto colocado, nós tivemos o piloto Filipe Cavalcante, que foi campeão pernambucano e visto Norte-Nordeste da nossa equipe, né? Infelizmente, em janeiro de 2016, Filipe, no acidente de moto, veio a falecer. Aí, em 2016, eu continuei com a equipe e aí, em 2016, fui vice-campeão em 2016, 2017, fui terceiro colocado e agora em 2018, graças a Deus, veio o título. Inédito. Rapidinho aqui, porque o Max hoje está todo enrolado. Max, se você for no meu Facebook, você vai achar as fotos do Hilton, entendeu? Vai aí, tem que lhe ajudar, meu amigo, no meio do programa. Ah! Ah! Facilitou, né? Facilitou. Hilton, me explica aqui. Vamos lá. Sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Esse aqui é o time. É o Nudequipe, o time. É o Maceió Racing Team. Isso, MCZ Racing Team, né? Ah! Aqui, a foto aqui, isso aqui é o nosso eterno piloto campeão, Filipe Cavalcante. Sim. Que foi campeão pernambucano em 2015. Isso que você falou. Isso. E vice-campeão nordestino em 2015. Quanto tempo ele foi de moto? Foi de moto, infelizmente foi de moto. Na BR, a gente perdeu esse talento nato, a Alagoas perdeu, que é um talento nato. Ele, no primeiro ano, quebrou o recorde da pista, fez pole position, perdeu o campeonato na última etapa, fez uma corrida histórica e sem igual em Caruaru. Ele largou na pole, na segunda volta ele levou uma queda na curva, na curva da vitória, subiu na moto com a pedaleira da marcha quebrada, foi para o último trocado, conseguiu passar todo mundo e ainda terminou o segundo colocado da corrida. Foi a corrida mais emocionante e histórica hoje em Caruaru. Estou vendo aí. Foi o Filipe. Curti. Curti, baixei. É o nosso eterno campeão. Isso aí foi esse rapaz, esse garoto assim, esse irmão que eu tenho para sempre, que me tirou das BR e fez eu correr de fato no autódromo. No autódromo. Falando nisso, velocidade que o cara coloca dentro do autódromo, numa reta daquelas. Numa reta nessa categoria hoje. Essas fotos aqui são mais antigas ou tem alguma foto mais? Não, são atuais. Essas já é desse ano já, aqui em Caruaru. Em primeiro de outubro. Isso. Aqui já foi na corrida já em outubro já. Isso aqui já... Entra aqui rapidinho no Predadores. Posso ter alguma foto mais nova. Aqui é o motoclube do qual a gente faz parte, Predadores MC. Aí são para o motorcircuito. Aqui já são as fotos da última etapa mesmo. Isso aqui é campeão já. Aqui, está vendo? Homenagem ao Filipe. Aqui é o homenagem ao Filipe no pódio. Aqui já o bonde da Pirelli, que é o protecionador do campeonato. O primeiro colocado do campeonato. É, eu vi. É, por exemplo. Aqui as fotos aqui. Pô, essa foto aqui está linda. Vamos aqui. Clica essa aqui, clica essa aqui. Olha aí. Isso aqui é um macacão totalmente personalizado, das cores da lagosta, como a moto é. Capacete do Ayrton Senna, nosso eterno campeão. Vai dar sorte que deu. Sorte. Só usei a última etapa, esse capacete. E essa foto aqui foi tirada pelo Foto, pelo Wendel. Esse capacete é do Ayrton Senna? Não, isso aí é uma réplica. Foi feita por um artista lá de Recife. Eu estou vendo ali o Banco Nacional. Chega a bater uma emoção aqui. Não bateu não, Márcio André. Você lembrou da dívida do Banco Nacional, Felino? Deixa eu lembrei, lembrei. Coração bateu, né? Aí já veio que foi perdida. Mas era do meu pai. A dívida era dele. Faz lembrar a dívida. Olha, não fala de dívida. Não, não fala de dívida. Não, 10 no terceiro caiu. Caiu hoje, madrugada. Evaporou, evaporou. Evaporou. Vamos voltar a falar do Hilton aqui, que tem muita coisa boa para mostrar. Essa aqui é a última prova. Eu estava lhe perguntando, na reta. Consegue colocar quanto? O autódio de Caroru, que é um autódio menor, mais travado. A relação da moto já é diferenciada comparada com o autódio de Interlagos em São Paulo. Aqui a gente consegue chegar a 198 km por hora ainda. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, dá para chegar a 210, 220. Naquela reta. É, que a gente sobe o café, né? Quando sobe. Agora já está descendo, pegando a reta, que ela tem um mergulhozinho, uma subida. Aí dá para chegar a 210, 220 nela, nessa categoria. Essa categoria. Valentino Ross, está aí. Isso é um colega nosso, o Ed, o Vadinho, do Motoclube. Ele está aí? Não. Ele está fazendo pose só para a foto. Volta lá, volta lá. Essa foto aqui é acima. Claro, aqui. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho. Baixa aqui. Está vendo, Gostei? Pegou já o clima do programa. Aqui já foi a foto aqui dentro do box, na concentração. Aqui já após. Aqui já foi na concentração dentro do box. Antes de entrar no grid, né? A linha no grid, né? Concentração. É uma preparação para entrar numa corrida. É o momento mais tenso, é o domingo da corrida. Isso aí para qualquer piloto, né? Seja do nosso meio, nosso nível, é o piloto mais profissional que vai correr na MotoGP. O domingo, de fato, é o domingo mais tenso. É o que você acorda tenso. É o que você está ali planejando. Foi dormir na noite anterior e acordou no dia da corrida pensando como vai ser a estratégia de largada. Porque, de qualquer maneira, quem larga na pole, a gente tem 12, 10, 15 pilotos atrás da gente. Dos quais vão todos dividir a curva na freada no último instante. Então, a gente fica imaginando todas as probabilidades que podem ocorrer. Da largada até a primeira freada na curva, né? Então, é um momento muito tenso. Um momento que a gente sai do boxe, planeado no grid. A gente tem que estar sempre prevendo todos os movimentos para que, se ocorrer algum imprevisto, eu esteja preparado. Principalmente psicologicamente, né? Porque nada seja, de fato, uma surpresa para o piloto. Você falando aí em preparação, estar na corrida, é melhor correr no Ceará ou aqui em Pernambuco? Qual autódromo? Qual é o que você acha que o desempenho... Você consegue fazer onde eu quero melhor? Eu consigo fazer melhor no Dicaruaru. É um autódromo que eu já estou mais familiar, é um autódromo que eu tenho traçado já há 4 anos. Perfeitamente já vinculado na minha memória. Então, a memória muscular, a memória de reflexo, tudo isso. É que treina também. E o recordista da categoria hoje sou eu, nessa categoria, sou eu. Essa é a sua categoria? Em Caruaru. É a Cavazá, companhia de 300 Pro, né? Profissional, que são as motos mais preparadas, né? Aí tem a preparação tanto na eletrônica como no motor da moto, né? Planos para 2019, já que a gente está no final de ano, fazendo esse balanço aqui do seu ano. O que você está planejando para 2019 no mundo da moto velocidade? Você que é o melhor piloto daqui de Alagoas. Em 2019, meus planos são participados de todas as etapas do campeonato brasileiro já. Serão 3 etapas, no autódromo de Interragos, Londrina, Goiânia e Curveiro e Minas Gerais. É um campeonato, é o maior campeonato hoje do Brasil. Só na minha categoria tem em média 35 pilotos no guia de largada, só na minha categoria. Então, é um campeonato que já tem uma mídia maior, tanto pela Fox TV como pela Sport TV, passa ao vivo. Tem um custo maior e eu, esse ano, como já me consaguei campeão do Norte e Nordeste, meu interesse vai ser... Você tem o direito de ascender no campeonato brasileiro. Já participei de duas etapas lá. Na primeira etapa de participação em Interragos, já fiquei em quinta minha categoria e oitavo geral. Já tive um resultado, assim, surpreendente lá para o pessoal lá. Já se surpreendeu, porque foi apenas a minha segunda participação. Eu não conheci o autódromo de Interragos como piloto, né? E, assim sendo, a minha prioridade ano que vem vai ser o campeonato brasileiro. Eu vou deixar o campeonato Norte e Nordeste ano que vem com uma tira de preparação, com uma forma de treino para o brasileiro. O Norte e Nordeste é durante o ano todo ou só o segundo semestre? É durante o ano todo. Ele dá um intervalo nos meses de junho a agosto, porque é essa época de chuva aqui na nossa região. Aí dá nessa etapa. Então, ele praticamente, ele se divide, ele dá parada em junho e retorna só em setembro, praticamente, no Norte e Nordeste, né? Enquanto o brasileiro, não. O brasileiro só dá uma etapa, só dá um período de um mês, só de intervalo. Patrocinadores, quem quiser chegar junto, alinhar-se a você, ainda tem um espaço ali? Não, tem sim, tem sim. Tem espaço para botar ali mesmo no ombro, assim, que o macacão está bem preenchido. Hoje a gente agradece muito pelo apoio que foi dado pelos nossos potenciadores, que é a Detone Gráfico, a Elite Recuperadora. Top Química. É, OP Química. Top Química. Nossa equipe Pancadão, tudinho. E a Pirelli, que de qualquer maneira subsidia os custos dos pneus para os pilotos, cadenciados e filiados. É um custo pesadinho, né? Aí eles subsidiam, então a gente já tem o apoio dessas pessoas, que são potenciadores, são empresas que não entram financeiramente. Entram prestando o seu serviço sem cobrar da gente. Então a gente agradece muito. Ano que vem vão ter uma visibilidade maior, tanto no campeonato do Norte e Nordeste, como no brasileiro. Haja visto que é um campeonato já que tem uma visibilidade, tem uma cobertura maior da mídia nacional. E quem quiser entrar em contato, é só nos procurarmos. Na rede social. As redes sociais. As redes sociais. Manda a mensagem que a gente chega junto. Bota aí o incha do Hilton, rapaz. Você fica aí. Se tiver bloqueado, mas o cara fala com ele, pede para ser amigo. Você fica aí no meio do programa, o cara ali no Twitter, Márcio. No Twitter, no meio do programa aqui. Está aqui, Hilton Loureiro. Peça para seguir. Sim, meu amigo. Você pediu para seguir o cara, não pediu, né? Agora. Botando a culpa no coitado do José. O cara não está nem aqui. Olha esse cemitério. Não está nem aqui. Que coisa feia, rapaz. Pois é, sigam o Hilton. Está aí. A conta tem acesso. Pedi para seguir. Tem muita coisa boa, muita foto massa. Eu, eu, eu sigo. Vê se você tem botado a minha conta aí, né? Aí fica complicado. No meio do programa. Hilton, obrigado pela sua presença aqui. Vamos voltar lá com aquelas fotos. Que tem muita foto bonita. Uma história muito massa. Sucesso, conquistas, ano de título. Olha essa foto aqui. O cara não botou essa foto, rapaz. No meio do programa. Coloque a foto aqui. O banho de gelo. Entendeu? O cara só toma um banho de gelo desse quando o cara ganha. Ele é campeão. É, quando o cara perde e sai ali pelo lado ali e tal. No momento eu estava tirando o equipamento. Aí fui surpreendido aí pelo grande amigo meu que é torcedor. Foi um pessoal em Maceió. A galera do Predadores vai, né? Todo mundo. Aqui foi um grupo de mais ou menos 20, 20 e 30 motociclist de Maceió. Acompanhando nossas etapas em Caruru. Sempre vão. Vão de moto, volta de moto. O boxe fica cheio. O acesso ao boxe é livre. Aí deixa lá, deixa o boxe preparado para receber mesmo esse pessoal, os torcedores. E essa interatividade com os torcedores ajuda muito. Porque quebra aquele clima de tensão, aquele clima frio de competição dentro do boxe, né? Ajuda muita gente. Você fala ali do psicológico, tá? Isso. Volta ali que eu ia ler, rapaz. Rapaz, ele tá com 52 meses de picha, 14 quilos mais braga, cursos, treino, que tem que estar preparado, né? Tem preparação. Corridos, vitórias, derrotas, alegria, tristeza, quedas. Quedas, muitas quedas. E dores, mas também sucesso, uma perda irreparável. Isso, eu chamo Felipe. Um título para orgulhar toda a Lagoas. Na hora certa e merecido, graças a Deus. Obrigado mesmo. Eu que é a Lagoas. Valeu. Aqui a gente tem uma tradição no canal Esporte, na hora de terminar, fazer aquela foto, aquela selfie. Meu amigo Márcio André também, que tá ali hoje, tá quietinho, acho que ele deve estar doente, deve estar meio xoxinho. Não, eu tô aqui imaginando. Vamos lá. Ô, Max, preste atenção, rapaz. O cara tá falando. Ou você faz a foto, ou... No meio do programa, ô meu Deus. Não é programa de rádio, não é de TV, bota o cara aí, vai. Bota o cara. Pronto, vai fazer a foto agora. No meio do programa, ao vivo. Eu tô imaginando o seguinte, Lino. Eu escutou o barulho. Eu tô imaginando o seguinte. Vai, faz de novo o barulho, mexicano. Aê. Ótimo. Tá aí. Tá imaginando, o outro tirou você de lá, ô meu Deus. Bote o Márcio. Eu tô imaginando o seguinte, Wilton. Essa sua categoria são treinos cilindrados, não é isso? Isso. No Brasil, existe uma categoria maior, tipo 600 cilindrados? A gente tem a 600 e tem a 1000 cilindradas, né? Eu recebi o convite pra participar de uma equipe lá de São Paulo, que é do Pitico, pra correr nas 600 cilindradas. Tô estudando essa possibilidade, porque de qualquer maneira, o curso é bem maior, a dinâmica da moto também é bem maior, e ainda não treinei, ainda não tive a oportunidade de treinar numa moto 600 cilindradas, que tá em torno, mais ou menos, hoje, de 120 a 130 HP. Então, é uma moto muito potente. 130 HP, na roda. Quanto custa uma moto dessa, hein? Dessa de 600? Essa de 600, preparada hoje, preparada hoje com tudo, pra brigar entre os cinco, é na faixa de 80 mil reais. Wilton, você fala em... Essa minha hoje, preparada lá. Já vai perguntar. Ele fala em preparação, essas motos, pra você que não sabe, você que não sabe, elas saem de fábrica, com aproximada, chega nem a 100 cavalos, não é isso? Isso. Não chega a 100 cavalos. Pra atingir 100 e quantos cavalos, você falou 135, é? 130 hoje, regulamentado na roda, né? 130 na roda. Qual o tipo de preparação que é feito numa moto? E se são Honda, são Yamaha, são Cavazak? Na 600 é multimarcas. 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 Aí tem Honda, Cavazak, BMW, Yamaha. É isso aí, seis. Na categoria 300, hoje a gente tem a Cavazak 300. Que é a que você corre. Tem aí a marra a 325 lbs. Essa é veneno. É, são 25 lbs a mais, 40 cavalos a mais. Mas todas elas, elas só podem ter só 41 cavalos na roda. Então assim, a gente faz uma preparação. Tem um limite. Tem um limite, né? A gente tem 300. Aí passa por um dinamômetro e passar dessa potência é desclassificado. O cara, essas perguntas, tudo só pra dizer que tem uma moto? Não. Só pra dizer que tem uma moto, meu Deus. Que coisa feia. É pra dizer que é muito... Quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento. É esporte. Então pode ser qualquer esporte. Inclusive motovelocidade. Tá certo? Tá certo. Tá certíssimo. Tá certo. Agora o importante é respeitar os limites, né? Principalmente quando a gente tá em BR, né? É o que eu sempre digo. BR é lugar de motociclista, né? O lugar de piloto é no autódromo. Pronto. Fica o recado, viu? Fica o recado. Eu sou motociclista, Lino. Você falou aí, eu perdi a linha de raciocínio. Então você perdeu, tchau. Pera aí, rapidinho. A preparação, rapaz, das motos... A eletrônica, né? A gente tem uma eletrônica hoje. A minha eletrônica mesmo é do pobre da Kawasaki. A eletrônica foi comprada fora do país. E tem a preparação também de motor, de suspensão. A minha é uma suspensão a Olix. Uma suspensão sueca. Escapamento também tem influência? Escapamento, escapamento full. Realmente full. O escapamento dele é um escapamento que foi feito, desenvolvido pra esse modelo, pra Kawasaki Ninja 300. Fio de ar de competição, vela de competição. Então tudo isso agrega valor, né? Torna a moto mais competitiva e mais cara, né? Porque hoje, de fato, nenhum esporte hoje de velocidade no mundo, seja do amador mais profissional, o maior piloto pode ser o melhor piloto da categoria, se ele não tiver o melhor equipamento, ele não é campeão. Da mesma forma que, se ele for um piloto mais ou menos, tecnicamente falando, ele pode ter o melhor equipamento, ele também não vai ser campeão. Então é o conjunto. Então o piloto tem que estar tecnicamente na melhor condição dele, com uma moto. Melhor condição. Eu tô rindo aqui, Lindo. Não, não, não. Só pra concluir. Não, não, não. Eu tô rindo aqui. O cara, o cara, o cara, ele foi aqui. Porque tudo o que ele falou tem na minha moto. Você já sabe. Não, além de ter na sua moto, eu preparei, Lindo. Tem na sua moto. Eu perguntei pra perguntar pra você. Eu vou desmascarar você. Olha. Não vem com a moto. Olha. Olha. Isso aqui que ele veio trabalhar, nada é pra chamar de moto isso aqui. Mais lindo, mais lindo. O que é que tem, meu amigo? Acorde pro sonho, acorde pro sonho, vá. Respeita a cor da moto. Pelo menos a cor é bonita. A azul. Pelo menos a cor é bonita. Mais um, Lindo. Mais um de números que vem aqui, Lindo. Mais um de números que vem aqui. E agora, pode falar. Ah, vou agradecer o Hilton. O Márcio fez questão de demonstrar todo o conhecimento técnico dele. O Hilton mostrou que tem muito mais conhecimento técnico do que você. Por isso que ele é um piloto. Olha, também podemos ser demais. Então não se bote não. Também podemos ser demais. Não se bote não. Ah, bom, deixa eu encerrar a entrevista em alta aqui. Fica à vontade. Em alta velocidade. Fica à vontade agora. Um piloto de alto nível. Já tive me exemplar de participação. Fica à vontade. Tá, show. Pronto. Hilton, parabéns. Um sucesso. Desejo muito para 2019. Muito obrigado. O Hilton, obrigado. Muito obrigado. Valeu? Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem skate aqui no canal Esportes. Volta o Jato!